No último dia 7 de setembro tivemos a oportunidade de acompanhar a inauguração de um dos maiores espaços comerciais de Patu e região, a loja Serrano Veículos. Patu e toda a região recebeu um grande presente. Além do posto e conveniência serrano, o empresário Daniel Oliveira mais uma vez pôde alcançar um grande sonho, trazendo desenvolvimento comercial, gerando emprego e renda. Serrano Veículos, um grande portfólio, um mix especial de carros para compra, venda, troca e financiamento. Acompanhe a matéria. É uma grande alegria a gente poder estar aqui para abençoar a primeira loja de veículos, de carros, desta cidade de Patu. Certamente será uma benção para toda a cidade e para toda essa região aqui do Rio Grande do Norte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Deus, quem desce a plenitude da benção e para quem sobe a oração dos que vos bendizem. Protegei com bondade todos esses vossos filhos e para que esta loja possa ser um momento de benção, de graças, não só para seus donos, mas para toda a cidade, toda a região aqui do Rio Grande do Norte. Por isso pedimos que desça sobre esta loja a vossa proteção, a vossa benção, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhoras e senhores, nesse momento convido Daniel Oliveira ao lado da sua esposa Marli para então retirarem a fita inaugural com os aplausos de todos que se encontram aqui inaugurado o Serrano Veículos, o novo empreendimento. A nova loja da nossa região, Serrano Veículos. A nova loja da nossa região. Estamos mais uma vez através da TV Patu, onde você acompanha esse momento especial para a nossa cidade, para toda a nossa micro região. Estamos na Serrano Veículos. Daniel, me fale sobre a satisfação de estar aqui conosco hoje inaugurando mais um dos seus empreendimentos. Queria agradecer a todos vocês, aqui presente a minha família especial, né? Todos amigos, parentes, que vieram prestigiar a gente aqui. Esse momento para mim é muito especial e você relembrou muito bem aqui um nome muito querido nosso, né? Hoje não está mais presente com a gente, mas era um grande empreendedor, um grande empresário, que era Jairso Godeiro, né? Uma pessoa que eu acho que todo mundo se espelhava nele, né? A gente empreender, tentar melhorar cada vez mais, né? E expandir nossos negócios, né? É o que a gente pretende, a gente sempre querer mais, inovar mais, melhorar mais e mais e mais. Isso aqui é um sonho realizado. É o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para melhorar sempre para a turma e região, né? Serrano Veículos, grande inauguração. E você já pode vir, já pode conhecer. Vem para cá você também. Desejar a ele uma boa sorte no novo empreendimento, que você seja muito feliz nesse novo segmento que você está entrando. Dizer que nós da Nobre Outlet, que é uma empresa que eu tenho, e Nobre Veículos, estamos prontos para servir e servir de parceria, de amizade e de companheirismo a você, Daniel. Parabenizar, Daniel, aí pela coragem, né? Porque para empreender tem que ser corajoso. E assim, a gente fica feliz e de certa forma enquanto prefeito agradecido, porque ele podia muito bem pegar o seu recurso, esse investimento ele fazer em outra cidade, digamos assim. Que talvez as possibilidades fossem até maiores pelo número de habitantes. Mas aí ele vem fazer isso aqui na nossa cidade e é de suma importância. Ele que já é um grande gerador de emprego aqui na nossa cidade, com seus empreendimentos, e agora vem aumentando isso aqui com a loja de veículos. Realmente é uma loja estruturada, com muitos veículos aqui. E Patu, que é referência em várias ações, em vários segmentos aqui na região, agora também passa a ser no segmento de venda de veículos. Parabéns, Daniel, parabéns a toda a sua família aí, aos funcionários que também foram capacitados para dar atendimento aqui aos que vierem aqui. Enquanto prefeito, eu fico feliz demais. E meu irmão, ele já sabe disso, mas a gente está aqui para dizer que estamos aqui ao lado, para no que a gente puder colaborar, porque essa é a nossa meta, é incentivar a geração de emprego e renda do município. E quando a gente tem um empreendedor, um empresário, que resolve fazer esse investimento, que tem a coragem de vir fazer o investimento para gerar esse emprego, a gente só tem que agradecer e parabenizar e rogar a Deus que dê certo, e que possa cada vez mais crescer, possa cada vez mais fortalecer os seus negócios e com isso gerar mais emprego para a nossa cidade. Quero parabenizar o empresário Daniel por esse grande empreendimento no ramo de automóveis, mais um do setor, que é uma coisa muito importante para o nosso município, que sempre venham buscar trazer novos empreendimentos para poder desenvolver cada vez mais a nossa economia, que é isso que a gente precisa. Estou surpreso com a estrutura dele, parabenizando, lembro de verdade, muitos veículos, uma loja top de nível de cidade grande, que a nossa cidade mostra que cada vez mais estamos desenvolvendo e crescendo a economia do município. Isso é que é bom os empresários buscar investirem na nossa economia, é muito importante. É inauguração, é dia de inauguração aqui na Serrano Veículos. Vem conferir, olha só, tem veículo top, tem qualidade extra aqui, só os melhores. Vem conferir, porque tem promoção de inauguração. Chevrolet Prisma, Chevrolet Prisma LT 1.0, R$ 39,999, carro especial. Para você, novo Fox, 1.0, R$ 33,900, carro especial. Vem ver aqui, olha só, quatro portas com ar, completinho, chão de bola. Fiat Uno Atrativ 1.0 com ar, R$ 33,500, só R$ 33,500 e aquela cor que o pessoal gosta, especial. Mais um aqui para você, Fiat MobiLike, Fiat MobiLike 1.0, R$ 33,100, R$ 33,100. Se você quer um carro especial, um carro top, que é para conduzir, equipamento para fazenda, olha só. Saveiro S, Saveiro S, tem para você Startline 1.6, essa aqui por R$ 33,900 e tem ar. Essa aqui é aprovada em todos os carros revisados com garantia especial. Fiat Palio Essence 1.6, esse aqui com ar também, R$ 30,500, só R$ 30,500, tem mais um aqui para você por R$ 33,900, é o novo Voyage. Volkswagen Voyage 1.6 Flex com ar, carro branquinho, lindo, impecável, tudo revisado. E aqui tem mais um, Chevrolet Onix, esse aqui é aquele carro que a família vai passear nele com ar, 1.0 Flex por R$ 33,915, R$ 33,915, essas e muitas outras ofertas. E olha só, se você pensou que só tem esses carros aqui, tem mais veículo lá no pátio. Vem ver, vem para cá, preço especial é aqui, Serrano Veículos, promoção de inauguração. E para você que pensou que aqui na Serrano Veículos, só encontrar carro pequeno, automóveis, tem picape, tem picape sim. Picape Hilux, especial, extra, picape Hilux aqui, olha, branca, linda, completíssima, com preço especial, R$ 189,900. Para você que gosta da picape da Volkswagen, R$ 96,500 Amarok CD, 4x4 diesel, olha só, é diesel, o carro da família, o carro do fazendeiro, vem para aqui, Serrano Veículos, aproveitar e mostrar toda a estrutura que a Serrano Veículos oferece para você, ao lado tem posto da Rede Ali, aqui você encontra o posto Serrano, tem conveniência lá no fundo, conveniência Serrano, hoje aqui recepcionando os amigos, onde tem essa grande inauguração, você vem para cá que tem serviço completo. Foi um empreendimento muito bom para a Patu e região, Serrano Veículos, só vem trazer um grande benefício para a população em comprar seu carro mais barato e bem financiado. Eu fiquei interessado em todos, né, mas o preço está bom, se aí futuramente eu vou comprar o meu carro aí, né, se eu trocar o meu eu vou financiar um prêmio novo aí. Pode confiar, aqui a loja é de primeira qualidade e um empreendimento para a nossa cidade vai gerar mais emprego, né. Está sendo bem atendido? Bem atendido, aqui o atendimento sempre é muito bom. E os preços? Graças a isso aqui também é bom. Ficou interessado em algum carro, algum veículo? Vamos olhar ali, inaugurando, a gente vai olhar. Serrano Veículos, BR-226, contorno na entrada de Patu, rua Maria Henrique Godeiro da Silva, 731, ao lado do posto Serrano. Telefone 99893-0191. Serrano Veículos, aqui é mais barato. E aí E aí E aí